Boa noite, ouvintes do Parada dos Esportes. Grande abraço a você que sempre se liga aqui no 750AM da Super Rádio Piratininga, pelas ondas do dial e também pelas nossas redes sociais. E o Por Onde Anda de hoje tem a presença de um goleiro, o Carlos Gregório. Na verdade, é o Carlão que defendeu o São José por vários e vários jogos entre 2011 e 2012. Boa noite, Carlão. Tudo bem, amigo? Boa noite, Celso. Boa noite, ouvintes da Rádio Piratininga. É um grande prazer poder falar com vocês novamente e poder participar desse quadro. Ô, Carlão, muito legal reencontrar você, rapaz. Muito obrigado por nos atender aqui nesse nosso quadro do Por Onde Anda. Bom, sua passagem pelo São José foi de mais ou menos 29 jogos, pelo que a gente pôde levantar aqui entre 2011 e 2012. E apesar de não ter tido nenhum acesso nesses dois elencos, você teve uma passagem bem marcante pelo São José. Tem saudade daquele tempo, amigo? Boas recordações daquelas duas temporadas? Poxa, meu amigo, tenho muita saudade, sim. Foi uma temporada muito boa. Tivemos grandes momentos ali e, infelizmente, em 2011 a gente não conseguiu acesso. Chegamos bem próximo, por um vacilinho. A gente deixou escapar. Em 2012 nós tivemos um pouco mais de dificuldade, mas conseguimos nos manter na divisão. Tenho muita saudade, sim, cara. Tenho muita saudade daquele tempo. Tenho muita saudade dos jogadores que estavam naquele tempo. O Tarcísio Pugliese, que era o nosso treinador, que hoje está seguindo uma carreira brilhante aí. Uma pena. Foi uma pena que aquele elenco de 2011 não conseguiu o acesso, que ficaria marcante mesmo na história de São José. Carlão, e hoje? Qual que é a sua idade? E me diz aí, você já pendurou mesmo as luvas? Eu pendurei, sim, meu amigo. Pendurei e hoje eu estou com 40 anos. Fazem três anos que eu parei de jogar. Parei com o Nacional Atlético Clube, com o acesso que nós tivemos lá da terceira para a dois. Com o título também. Acho que eu escolhi o momento certo para parar. E dali mesmo já comecei a minha nova carreira, que é treinador de goleiros. Ali no profissional do Nacional mesmo. Tive o início ali. E hoje estou aqui no Oeste Barueri, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, Carlão, você era o cara que estava no gol e que acabou sofrendo aquele gol contra lá em Ribeirão Preto, naquele 2011, na reta final quadrangular, final da Série A2 do Paulista. O time bateu na trave. Carlão, o que aconteceu naquele jogo, ou melhor, talvez naquela fase quadrangular, que o São José jogou muito na primeira fase, foi com sobras ali, o time de maior destaque na primeira fase, e depois, na segunda, acabou batendo na trave justamente nesse jogo aí contra o comercial. Me diz aí. Poxa, aquela fase foi esquisita mesmo. Nós fizemos uma primeira fase brilhante, com grandes jogos. Pegamos o Guarani logo em seguida, no primeiro jogo da segunda fase, e acabamos perdendo em Campinas e tendo que vir para jogar dentro de casa contra o comercial, precisando já da vitória para nos reabilitar. Acabamos empatando naquele jogo 0x0, que praticamente o comercial ficou os 11 atrás da linha da bola. O comercial empatou muito naquele ano. Na verdade, ele subiu, se eu não me engano, com 11 empates. Ficou bola na trave. Tivemos várias oportunidades de fazer o gol naquele jogo e ganhar, e aí nos dá outro ar para a sequência. Acabamos empatando e tendo que sair contra o Rio Preto, que era um time de menino fora de casa, para ganhar. O jogo era 10 horas da manhã, o nosso time era um time um pouco mais velho que o time deles, estava um pouco mais desgastado. Acabou que perdemos o jogo lá, e aí complicou um pouquinho. Teve a troca no comando técnico, que aí veio o Luiz Miller, e a gente conseguiu a vitória perante o Rio Preto em casa, numa goleada. E depois saímos para o jogo, para o tudo ou nada, contra o comercial, que novamente fez um jogo bem defensivo. A gente teve as nossas oportunidades e numa infelicidade, numa bola cruzada, o Márcio tentou cortar e fez o gol. E aí a gente acabou perdendo essa oportunidade do acesso. Bom, Carlão, depois do São José, você acabou retornando ao Nacional, acho que já teve até uns reencontros com o São José ao longo de Série A2 e Série A3. Você conquistou acessos pelo Nacional, até encerrar a sua carreira. Me conta aí, como foram essas experiências de acessos com o time do Nacional, clube que você tinha defendido já mais no começo de carreira, e como é que foi tomar essa decisão de parar de jogar futebol e trabalhar no meio do clube do Nacional mesmo, foi iniciando a sua carreira de preparador de goleiros? Sim, eu retornei ao Nacional em 2012, logo após o Campeonato Paulista que fiz com o São José, por motivos familiares. Meu pai, infelizmente, descobriu um câncer, e aí eu tive que ficar mais próximo da minha mãe, que também teve um problema sério, e acabei abdicando da minha carreira, ficando próximo deles. Como o Nacional é muito próximo da casa dos meus pais, eu optei por vir para o Nacional para fazer o que eu gosto, e um projeto que o presidente do Nacional, junto com o Paulo Tonhozinho, me propor. Infelizmente, a Bezinha é um campeonato que não tem parte financeira, é muito difícil de você lidar com esse campeonato, porque é um campeonato muito longo, de muitas fases. Foi um ano difícil para mim, o segundo semestre difícil para mim. A gente não conseguiu acesso, também bateu na trave, eram muitos meninos, mas a gente chegou muito próximo, e no outro ano, os problemas financeiros do Nacional pioraram. Foi o ano que o Nacional, acho que não conseguiu passar da primeira fase. E aí eu comecei a já ver outros negócios dentro do próprio Nacional, que eu treinava de manhã, e à tarde já começava a cuidar da base do Nacional, já começava a me desenvolver em outra área, comecei a pegar gosto. Em 2014, foi um ano financeiramente também muito difícil do Nacional, mas ali o time deu liga. A gente conseguiu passar da primeira fase muito bem, e depois, que são fases muito difíceis, fomos galgando, galgando, até consegui o título e o acesso. E foi um milagre, realmente, porque foi um ano bem difícil financeiramente para o Nacional. E aí veio a três, batemos na trave no primeiro ano, batemos na trave no segundo ano, e no terceiro ano eu consegui novamente o acesso, o título, e aí resolvi parar de jogar por cima, com o acesso, com o título, e num time onde eu fiz quase 200 jogos, e sendo um dos jogadores que mais jogou com a camisa do Nacional. Carlão, me diz aí a família, verdade que você ainda mora aqui em São José dos Campos? Sim, eu acabei adquirindo um imóvel na cidade em 2012, a minha mulher e minha filha amam essa cidade, a gente sempre quis morar perto de São Paulo, mas que fosse no interior, e São José é uma cidade maravilhosa, a minha filha tem uma educação muito boa, então a gente está muito feliz aí em São José, me dá muito prazer morar nessa cidade. Que legal, então de alguma forma você ainda guarda um carinho especial aqui pela cidade, pela Águia do Vale, não é isso? Muito, eu tenho muito carinho, acho que infelizmente o São José está nessa divisão, o torcedor do São José é maravilhoso, ele é fiel, ele vai no estádio, ele acompanha de verdade o time, torço muito pra que o São José volte às divisões que ele merece, de preferência a primeira, né, porque tem tudo aí, tem uma torcida maravilhosa, apaixonada, uma cidade linda, e um estádio muito bom pra se praticar o futebol. Então eu acho que o São José teria que estar na primeira divisão aí de São Paulo, com certeza. Bom Carlão, pra encerrar contigo, qual que foi o jogo que marcou a sua passagem aqui pelo São José? Aquele jogo que você tem ali gravado na memória? Poxa, eu acho que o jogo contra o Red Bull, na nossa classificação da primeira fase pra segunda fase em 2011, foi um jogo marcante, o estádio estava lotado, o Red Bull com um ótimo time, a gente conseguiu o golzinho da classificação com duas rodadas de antecedência, acho que nos acréscimos, se eu não me engano, o gol do Pardal, se eu não me engano, e aquele jogo foi marcante pra mim, parecia um título, ali eu senti como seria se a gente conquistasse o acesso, que infelizmente a gente não conquistou lá na frente, mas esse jogo aí foi marcante pra mim. Bom Carlão, muito obrigado por nos atender, eu deixo um grande abraço pra você em nome de toda a equipe aqui do Parada dos Esportes, você foi sempre um goleiro que honrou muito a camisa do São José, muito legal, sempre nos atendendo, na época que você passou aqui pela Águia do Vale, a gente deseja pra você muita sorte, sucesso aí na carreira, nesse oeste de Barueri, tudo de bom, bom brasileiro da Série B pra você, e pros seus colegas aí, um abraço. Poxa, eu agradeço o convite, foi um prazer participar desse quadro contigo, deixo aqui o meu abraço à torcida do São José, e aos seus ouvintes, muito obrigado, precisando, estamos aqui, um grande abraço. Legal, esse foi o goleiro Carlão, que jogou no São José entre 2011 e 2012, mais um personagem que nós trouxemos aqui, no nosso Por Onde Anda, quadro do Parada dos Esportes, aqui na Super Rádio Piratininga. Um abraço a vocês, e uma boa noite.